A gente demorou pra caramba, a gente tem que contar pra vocês como surgiu o frango com batata doce Depois de 19 anos, 15 dias, 13 horas Aqui estamos nós Aqui estamos nós A gente tinha parado na nossa história E a gente tinha contado A gente tinha contado como a gente se conheceu e como a gente começou a namorar A história do frango com batata doce, ela se misturou bastante, né, com essa história Porque... É, eu acho que na verdade a ideia de fazer as coisas que a gente faz no frango Surgeu no início do namoro Que foi quando eu só comia frango com batata doce Vamos começar do começo, a ordem cronológica pra gente não se confundir A gente, no trabalho, como a gente falou, uma coisa que super aproximou a gente Foi que a gente gostava de fazer dieta e treinar Então a gente se apoiava muito, a gente estava sempre se falando Então isso aproximou muita gente E quando a gente começou a namorar, obviamente, não foi diferente, né? Sim, e num feriado de 7 de setembro A gente estava em Búzios, não, não foi 7 de setembro Num feriado a gente estava em Búzios E eu estava fazendo meu café da manhã, que era frango com batata doce Isso chocou os populares A gente tinha um dia off da dieta Só que como a gente estava viajando e a gente estava bebendo O Rodrigo falou, não vou sair da dieta Na verdade eu falei, não vou sair 3 dias da dieta E aí eu lembro que nesse dia eu preparei o meu café da manhã e o meu almoço Porque o lanche da tarde ia ser o churrasco Eu ia beber, eu estava bebendo Na época a gente bebia bem, mas eu não estava comendo tudo E aí as amigas dela começaram Posso fazer um adendo? O Rodrigo, ele via a comida de uma maneira muito diferente Ração Ele via a comida como uma maneira de se nutrir Literalmente Ele não tinha prazer comendo Não, eu gostava Não, só que essa não era uma coisa que te incomodava Tipo, não era assim Ai, que sacrifício Estou comendo frango com batata doce no café da manhã Não era, era tipo assim Eu preciso comer A minha dieta é frango com batata doce Então eu vou comer frango com batata doce Era uma coisa lógica Não era algo penoso E eu acho que é isso que as pessoas tinham dificuldade de entender Porque agora vai, continua Porque As minhas amigas É, as amigas dela entraram na cozinha e me viram fazendo frango com batata doce E ficaram chocadas Desde então a gente virou casal frango com batata doce Na época, há 4 anos atrás, não era popular as pessoas ficarem comendo frango com batata doce Marmita Loja de suplemento vendia whey, creatina, glutamina e BCAA Não tinha marmitinha, não tinha pastinha de amendoim E dieta nessa época era comer sanduíche natural Torradinha É, torradinha, barrinha de cereal cheia de açúcar Isso era fazer dieta Então assim, comer frango com batata doce era tipo Cara, por que você tá comendo isso? É E as minhas amigas ficaram super chocadas e começaram a zoar E aí a Roberta falou Cara, não, não dá pra você ficar comendo frango com batata doce em público Porque é muito esquisito Vamos buscar uma solução pra isso E aí a gente começou Não, e no meio tempo também Sempre que a gente jacava, a gente fazia umas jacas bizarras A gente já contou isso pra vocês no vídeo sobre compulsão alimentar Dá uma olhada A gente vai deixar o link aqui na descrição ou aqui na tela A gente jacava muito o dia inteiro Era um dia que eu comia o que eu deveria falar Comida pra 3 meses Era bizarro A gente comia muito, né A gente rodava a cidade em função de comer Então, juntando o útil ao agradável Juntando o A gente tá viajando na quantidade de coisa que a gente tá comendo no nosso off Com o você precisa parar de ser uma pessoa estranha e comer frango com batata doce em todas as situações Eu falei Vou começar a pesquisar umas receitas Que a gente possa comer nos nossos dias off Pro off ficar menos off Mas que também sejam coisas mais sociáveis pra você comer em público É tipo bolinho, panqueca, biscoito, muffin E aí Eram coisas que não tinha muito na época Não tinha Ninguém no Brasil fazia isso Tanto que eu lembro que os sites que a gente pesquisava As referências que a gente pegava Eram todos Eram de fora Eram todos de fora E aí a gente começou a fazer essas receitas Começamos a inventar Pro nosso off A gente quase que não divulgava Só que aí os nossos amigos começaram a ver a gente comendo essas coisas E começaram a ficar curiosos A gente postava no Instagram o nosso pessoal É, a gente postava no Instagram pessoal Mas assim, muito Era muito diferente do que a gente faz hoje em dia Porque tinha muito cara de comida gringa Sim, a gente fazia umas torres de panqueca Torre de panqueca E o pessoal foi começando a se interessar Quatro meses depois que a gente tinha começado a fazer essas coisas Quando a Roberta virou pra mim E falou Cara, vamos botar tudo isso num blog Porque os nossos amigos pediam muito pra gente Porque às vezes vinha um amigo nosso de São Paulo Lá pra casa pra gente sair Ou então antes da gente fazer alguma coisa Eu fazia panqueca pras pessoas Fazia mingau E a gente postava algumas dessas fotos E os amigos pediam muito E eu falei Rodrigo, vamos então colocar tudo no site Pra gente parar de ter que ficar Mandando por WhatsApp Centralizar Tipo, pega a foto do Instagram Bota no site Bota lá a receitinha E acabou E quando perguntarem a gente fala Tá lá no site Não sei lá onde Bem beabá Demorou dois meses pro blog sair Porque casa de ferreiro espeto de pau Eu era designer Trabalhava o dia inteiro na agência Não tinha tempo de chegar em casa Fazer o blog E a gente queria pensar num nome legal A gente veio tipo Casal Trouble bubbles Só pra dar uma noção de tempo pra vocês A gente começou a namorar em setembro Essa viagem rolou tipo no final de setembro A gente começou a falar Começou a fazer muita receita Desse final de setembro Até o início de dezembro Início de dezembro rolou E daí a gente fazer o blog E a gente só foi De fato Fazer o blog E ter essa discussão De tipo No último domingo de carnaval Isso, de fevereiro Aí eu fiz O nome foi franco batata doce Porque eu falei Porra A gente come muito franco batata doce E as receitas surgiram pra substituir franco batata doce E as pessoas chamam a gente Franco batata doce Franco batata doce Franco batata doce E aí Isso foi dia 17 de fevereiro de 2013 Em uma semana A gente tava tendo mil visitantes únicos por dia no blog E foi uma surpresa De onde? A gente falou Cara Eu nem conheço mil pessoas E outra coisa Apesar de alguns amigos nossos Pedirem as receitas E foi por isso que a gente montou o site Eram assim Acho que 10% dos nossos amigos 90% Menos Muito menos É tipo 95% Tinha um puta preconceito Bando de filha da puta Ficava falando que a gente era Se você Naquela época Tinha preconceito com a gente As pessoas Minhas amigas todas Esfregando na cara da sociedade Eram preconceituosas Falavam Ai a Beto Agora você pensa Em coisa de marambira Em fazer dieta Ai isso é muito chato Hoje em dia Todo mundo fica me pedindo dica O nome desse vídeo Vai ser lavando roupa Com Roberta Mas é foda né Porque tem alguns amigos Que não eram marombeiros Até hoje não são Mas sempre deram força Sabe Aquelas pessoas que você sabe Que não vão chegar E fazer a sua receita Eu tô começando a ficar Com muito calor Dentro desse robô Eu não tava com calor Aquelas pessoas que você sabe Que não vão chegar E fazer a sua receita Mas sempre deram força Sempre motivaram Que maneiro Faz Faz um blog assim Ai tinha aqueles que viraram E falavam assim Falavam mal pelas costas Nossa Fazer um blog Nossa Você viu o Rodrigo e a Roberta agora Eles ficam fazendo um blogzinho Se achando fitness Baranha pra você Nem tinha essa de ser fitness Na época Tipo Eu acho que Essa palavra nem existia direito Era tipo Marombeiro Eles são marombeiros Ratos de academia A gente fazia crossfit O pessoal ficava tipo E ai começamos a ter muitos visitas E muitos haters Amigos Muitos haters amigos Que não se pronunciavam Pelas nossas frentes Nem nas nossas mídias Que de certa forma Até que era bom Essa é uma coisa legal De falar Porque assim Eu sempre fui uma pessoa Que me preocupava muito Com o que os outros falavam Então assim Eu sofri muito nessa época Porque eu tinha meio que vergonha Sabe Porque as minhas amigas Não davam força Tipo As minhas amigas Meio que zoavam A gente não divulgou pra amigo Até porque a gente Tinha um pouco De vergonha É de vergonha Ficava despedida Sabe Eu era muito tímida Nossa Fulano Meus seguidores de facebook Vão ver que eu tô fazendo isso Não nada a ver Não vamos botar no facebook A gente não botou no nosso facebook É A gente não divulgava Nada pessoal nosso Era como se fosse Pro mundo lá fora Mas não pro nosso mundo Tipo Sacando lá Então assim Essa é uma coisa legal De falar pra vocês Cara Se vocês tem uma ideia legal Foda-se Que as pessoas acham Acho que hoje em dia Com 25 anos A gente caga Pro que as pessoas pensam Quem é seu amigo de verdade Vai te apoiar E vai te dar força No matter what Ou até Podem existir amigos Que na hora Não vão apoiar Mas depois Que tudo acontecer Eles vão virar pra você E falar Cara De fato Aquela ideia Foi muito boa Muitas amigas minhas Vieram falar comigo depois Tipo Meio que se redimir Outras não E eu dou graças a Deus Porque eu acho que A vida de fato Faz essa peneira Sabe E é isso Vão em busca Dos seus sonhos E vamos continuar o vídeo Senão eu já vou começar Um discurso de encerramento Aqui E aí fodeu Aí um dia A gente tinha Instagram Pouquíssimo tempo Coisa de 3 meses Eu falei Ah vou fazer um Instagram Pro blog Porque eu acho legal E aí a gente fez o Instagram A gente não aparecia Não aparecia Era só as receitas Que apareciam E em 2 meses A gente tava Sei lá Com 15 mil Seguidores 20 mil Na época Era muita coisa Se você tinha muitos amigos Você tinha 300 seguidores Sabe Então 15 mil Era coisa pra caramba E a gente Começou As pessoas começaram a perguntar Ah e o treino Nossa Mas como vocês Estão começando a se interessar Por coisas além da receita Até porque Quem faz dieta Normalmente se preocupa Com muitas outras coisas Além disso Fizemos um Insta Aparecemos 3 meses Com timidez Com timidez 3 meses depois Estávamos recebendo Muitas ligações De patrocínio De oportunidades Ilegais Por causa do blog E isso começou A atrapalhar O nosso trabalho Na época Eu estagiava com arquitetura Como eu já falei O Rodrigo trabalhava Como designer Na Anacolto Tive uma conversa Com meu chefe Hugo Muito obrigado Pela conversa Que a gente teve Você me inspirou Pra caramba Pra chegar aqui E ele me incentivou Pra caramba Falou Cara você é novo Eu tinha 23 anos Na época Conversei com meu pai Meu pai também Me incentivou Conversei com a Beta A Beta conversou Pro pai dela O pai dela Não fazia ideia Do que era blog Instagram Mas sempre Ele sempre deu força Até hoje Meu pai não entende direito O que eu faço Mas ele é tipo Nosso maior incentivador Ele usa a camisa do blog Ele usa a camisa Ele põe a logo Em tudo que dá pra colocar E aí cara A gente se sentiu seguro O suficiente Pra tentar alçar o voo E aí Eu saí do meu estágio Que foi muito mais fácil E o Rodrigo saiu do emprego dele Que foi mais difícil Foi Foi doloroso sim No meu coração Eu gostava muito do lugar Que eu trabalhava Ficamos vivendo De seguro desemprego Vivemos de seguro desemprego Durante quatro meses Assim no limite Uma coisa que eu acho Que é legal Falar assim Que eu nem pretendia Falar na verdade Mas enfim Eu vou falar É que quando o Rodrigo Tomou a decisão De largar o emprego Pra cuidar do blog A gente estava indo Ter uma reunião A gente foi muito louco Cara A gente estava indo Ter uma reunião Com um patrocinador Que uma menina Virou pra gente E falou Cara Ele me paga x E tal Pra fazer isso 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 E eles estão precisando E a gente sabia Que eles estavam precisando De alguém pra produzir Conteúdo pra eles E a gente falou Cara Uma puta oportunidade E já vai ser um início Pra gente conseguir Trabalhar com o blog Então Rodrigo Vambora A gente foi Com tudo e tal Fez a reunião Gente Não era nada daquilo Que a gente estava esperando Tipo nada A gente não ganhou Não ia ganhar um centavo Ou seja A gente tinha largado tudo Pra não ganhar nada Mas assim E foi aí que de fato A vida começou Exato Porque Foi um risco A gente foi inconsequente Eu sei que não é todo mundo Que pode fazer isso A gente pôde se dar o luxo De fazer isso Porque na época A gente namorava Com os nossos pais Eu tinha 21 Não pagar aluguel Era uma coisa O fato de você Não ter que se preocupar Em pagar contas No final do mês A gente precisava de dinheiro Pra sobreviver Então assim Eu tinha que comer fora Eu tinha que pegar um táxi Eu tinha que me transportar Era o meu dinheiro Mas se eu não tivesse Segura desemprego Mas se eu não tivesse dinheiro Pra fazer absolutamente nada Eu podia ficar em casa parado Que pelo menos isso Ninguém ia me tirar Porque meu pai Não tem um apartamento E eu e o Rodrigo Depois desse primeiro susto Que tipo Fudeu Mudou a nossa postura Mudou a nossa postura Porque desse Eu acho que foi A partir desse dia É esse primeiro soco na cara Que a vida deu Que a gente começou A correr Muito atrás De tudo Então assim Tudo que a gente tem hoje Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquista A gente corre atrás Pra cacete Mesmo E durante Uns seis meses Da nossa vida Quando o frango começou A gente trabalhava e vegetava Porque assim A gente tava vivendo Do seguro desemprego Do Rodrigo De um dinheirinho Que a gente tinha juntado Porque a gente queria viajar Então a gente cancelou a viagem Ficou tipo Sobrevivendo Produzindo muito conteúdo Correndo atrás A gente Foi uma época que Eu olho pra trás E tenho muito orgulho Sabe A gente não comia fora A gente não saia A gente E eram pessoas de 21 E 23 anos Assim Todos os nossos amigos saiam Todos os nossos amigos comiam fora Nossos amigos viajavam Não ia pra balada Não fazia nada A gente não fazia nada A gente só trabalhava E todo o dinheirinho Que a gente tinha A gente usava A gente investia no frango E quando a gente começou A ganhar uma coisinha aqui Uma coisinha ali A gente investia no frango A gente investia em câmera A gente investia em equipamento A gente investia no site A gente Tudo Pagou advogado Pra licenciar a marca Que é caro pra caramba Na época Foi uma puta Ao lado Então assim Tudo que a gente ganhava A gente investia de volta Tudo que a gente queria A gente corria muito Ainda corre Atrás A gente ainda corre muito atrás E aí Foi assim As coisas foram evoluindo Fomos começando a ter patrocínios Fomos começando a ganhar relevância no meio Fomos começando a ter trabalhos A gente foi começando a se descobrir Foi um momento que Esses três anos A gente evoluiu muito Como pessoas no âmbito de trabalho Como pessoas no âmbito De como se relacionar Com as outras pessoas Como pessoas no âmbito Como casal Como casal Como casal Pra caramba E evolui muito em relação A se conhecer E entender o que a gente gosta de fazer O que a gente gosta de fazer É isso que vocês estão vendo Assim Eu acho que o último ano Principalmente A gente mudou muito O que a gente faz Tudo que a gente faz É com muito carinho Muito amor E a gente espera que Com esse vídeo A gente consiga Motivar também vocês A correr atrás Das coisas que vocês Querem fazer Que às vezes Falta um pouco de coragem Às vezes dá um frio na barriga Eu acho que todo esse crescimento Trouxe a gente pra um lugar Que a gente viu Que de fato Valeu a pena Passar por cima Da opinião das outras pessoas Valeu a pena Acho que Acreditar em tudo Que a gente de fato sonhava Nada disso Seria significado Sem o retorno de vocês Quando vocês falam Tipo Quando vocês comentam assim Ponto A gente sabe que tem alguém Ali ouvindo a gente Isso é muito importante Com certeza Tudo que a gente conquistou A gente tem que agradecer Muito a vocês Que acompanham a gente Muito, muito, muito Obrigada por tudo Muito obrigada Por estar acompanhando a gente Há esses três anos A gente descobre Que tem gente Que tá acompanhando a gente Que lembra de paradas Que nem a gente lembra Nossa Então a gente quer agradecer Muito, 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 muito Por tudo isso Por vocês fazerem a gente Não ser os loucos Que estão falando com a câmera E não tem ninguém ouvindo Do outro lado da câmera Porque vocês acabam Que escutam a gente É isso Acho que a gente Tentou falar pra caramba A história do frango Se mistura muito Com a nossa história de vida Mas de fato é isso O frango é a nossa vida Vocês também são a nossa vida Então por favor Vidinhas Curtam o vídeo Assinem o canal Que isso também é muito Muito, muito importante Pra gente E desculpa se a gente Muitas vezes não consegue Trazer vídeos novos Com uma frequência Muito grande Mas é que quando a gente Viaja A gente não tem editor A gente não tem câmera A gente não tem ninguém Além de nós dois Fazendo absolutamente Tudo que vocês veem Então a gente demora Mas a gente traz conteúdo Pra vocês Tá bom? Um beijo Beijo Tchau 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 Tchau